Um galpão de materiais recicláveis pegou fogo lá na cidade de Machado. O que é isso? Pegou fogo lá. Bota no ar aí. O corpo de bombeiros de Alfenas foi acionado para combater um incêndio em um galpão de materiais recicláveis em Machado. A polícia militar esteve no local para iniciar os trabalhos com o caminhão-pipa da cidade. A equipe dos bombeiros encontrou o fogo controlado e fez o rescaldo para evitar novos focos. Ninguém se feriu e as causas do incêndio estão sendo apuradas.